Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Carolina Pallas e no vídeo de hoje eu vou contar essa historinha super fofa para você utilizar no dia das crianças. E o nome da história é O Dia Mágico das Crianças por Carolina Pallas. Mas antes, deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Era uma vez uma cidadezinha muito especial onde as crianças eram estrelas do dia a dia, mas havia um dia ainda mais especial. Esse dia era o dia das crianças. Nesse dia algo mágico aconteceria. O sol brilhava mais forte e os pássaros cantavam músicas alegres para todas as crianças. Na véspera do dia das crianças, as crianças se reuniram na praça da cidade para fazer planos mágicos. Eles escreveram cartinhas para os amigos, prometendo amizade e alegria. Cada criança desenhava um sorriso bem grande em seu rosto e preparava uma surpresa especial. Na manhã do dia das crianças, as crianças acordavam com os olhos brilhando de expectativa e os pais preparavam café da manhã delicioso com panqueca, frutas e suco de laranja. E então as crianças corriam para a praça onde começava a mágica. As crianças tocavam presentes e abraços apertados. Cada presente era um pedacinho de amor embrulhado em papel colorido e laços brilhantes. Os risos e as brincadeiras enchiam o ar de alegria como borboletas coloridas voando pelo céu. À tarde, a cidade se enchia de brincadeiras divertidas. Havia corridas, pula-pula, esconde-esconde e até mesmo um grande piquenique com comidas gostosas. As crianças se divertiam muito e faziam novos amigos, espalhando felicidade por todos os cantos. Quando o sol começava a se esconder, as crianças se reuniam novamente na praça, mas dessa vez para soltar balões coloridos. Cada balão levava um pedido especial, que todos os dias fossem tão mágicos quanto os dias das crianças, cheios de amor, diversão e muita, muita amizade. E assim, naquela cidade encantada, o dia das crianças era sempre um dia de magia e alegria, lembrando a todos que o coração das crianças é o tesouro mais valioso que existe e que devemos cuidar dele todos os dias. E aí, muito fofa essa historinha, não é? E aí, gostou? Se você gostou, deixa seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo. Lembrando que essa historinha está disponível de graça em PDF lá no meu blog. Um beijo e até os próximos vídeos. Para continuar aqui no meu canal, assista esses dois vídeos que eu estou recomendando para você e se inscreva aqui no meu canal. Tchau! 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 Tchau!